Uma alegação muito abençoada. Glória a Deus. Aleluia. A igreja é uma vez. Primeiro livro de Samuel, irmão, capítulo 25. Aleluia. Versículo, irmão, é o versículo 28. Perceba, por gentileza, se a pessoa que está ao seu lado percebe a Bíblia, se ele não trouxe, compartilha a palavra de Deus com ele. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 28. Diz assim, Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, porque o meu Senhor guerreia as guerras do Senhor e não tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir, para procurar a tua morte, então, a vida do meu Senhor será atacada de feixe do Senhor vier com o Senhor, teu Deus. Porém, a vida do teu inimigo arrojará ao longe, como do meio, da concova de uma funda. Versículo 32. Então, Davi disse a Vigariu, bendito o Senhor Deus de Jair, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu que hoje me estorbaste a vir com sangue, com sangue, e tu que a minha mão me salvasse. E você diga amém por essa palavra. Amém! Toma esse seu assento glorificando a Deus. Glória a Deus! Aleluia! Olha pra cá, irmão. O texto que nós acabamos de ler, ele está contido dentro de um contexto muito complexo, porque Davi aqui, ele vai para o deserto de Paran por causa da morte do profeta Samuel. Ele se retira da terra, ele se afasta daquele ambiente pelo fato de compreender quem era Samuel e a importância que Samuel tinha. Davi se afasta, ele vai para o deserto. Diz-se, que quando ele chega naquele deserto, aleluia, ele está ali e ele está dentro daquele ambiente comandando o seu exército, comandando os seus guerreiros, os seus soldados, até que ele percebe que tem alguns tosqueadores que passam por aquele ambiente e esses tosqueadores que passam são tosqueadores de naval e ele vai cuidar desses homens, ele vai proteger, até porque o percurso é perigoso, ele vai trazer segurança. Percebe, irmão, que ninguém pede para que Davi cuide, ninguém pede para que Davi venha trazer essa segurança. Davi faz isso porque ele quer, ele faz isso por bondade, ele faz isso porque ele achou bom fazer. E o problema é quando a gente está fazendo algo que é bom querendo algo em troca. O problema é quando a gente está fazendo algo bom e achando que vai ter algum retorno dentro disso. A ágia é de bondade, mas não queira retorno da bondade que você faz. O problema é que a mente está complicada e Davi está com a mente embaralhada e ele até tem em si uma essência boa. O problema é que agora ele está querendo o retorno da bondade que ele fez porque ele vai ouvir dizer dentro do ambiente deserto, aleluia, que Nabal separou esse tempo para tosquear as ovelhas para que você compreenda o tempo de tosquear o tempo de tosquear a ovelha era um tempo de festa, era um tempo de comemoração, era um tempo que se tinha banquete, era um tempo que se tinha muitos alimentos, era um tempo que a casa está totalmente voltada para comemorações porque aqui o tosquenejo das ovelhas, o tosquear a ovelha é como se fosse uma colheita, é como se fosse a colheita sendo tirada do campo. Então Davi ele vai mandar um dos seus mensageiros a Nabal dizendo que já que ele cuidou dos seus tosqueadores quando atravessaram o deserto, para que Nabal mande alimentos para ele. Só que Nabal é alguém que tem na sua mentalidade, na sua essência a maldade, é alguém que tem na sua essência a tolice. Alguns historiadores vão dizer para a gente que Nabal ele era tendencioso à bebida ou em outras palavras de Nazico para o dia atual era alguém alcoólatra, era alguém que tinha na sua mentalidade aquilo que tinha o absolutismo, era alguém absoluto que não podia ser contestado, era alguém que o certo é aquilo que ele acha que é certo e ninguém pode mudar. Nabal é esse, camarada, e Davi agora ele vai querer exigir dessa pessoa algo que essa pessoa não pode dar. Pegue na mão do crente que está do teu lado, diga para ele, não exija de pessoas aquilo que ela não pode dar porque a gente aprendeu que só pode dar aquilo que a gente tem e se não tem nunca vai dar nada. E Davi vai mandar agora alguém ali falar com ele, o mensageiro quando chega vai chegar até Nabal e vai dizer para ele ó, eu vim amando de Davi, Davi cuidou dos seus tosqueadores quando ele atravessou o deserto. Agora, o Davi está pedindo aqui alimentos, o nosso rei, o nosso senhor está pedindo uma ajuda, está pedindo um socorro para que alimente esses que estão com ele. Nabal, de uma maneira muito agressiva e grosseira, vai dizer quem é Davi? Quem é Jessé? Quem é esse que eu nunca ouvi dizer? E outra, muitos fogem do seu senhor e vai para onde quer. Em outras palavras, Nabal está querendo contextualizar Davi como um fugitivo de Saúl e está dizendo eu não sei nem quem é ele, eu não sei nem quem é esse camarada, eu nunca ouvi falar, não sei de onde saiu e nem sei para onde vai e não vou mandar nada. Davi quando escuta, ele se enfurece, ele vai colocar no seu coração a ira, quem me ouve diga glória a Jesus irmão, ele vai colocar no seu coração a ira, Davi vai dizer nem criança vai ficar de pé dentro dessa casa, nem criança vai ficar de pé dentro desse Vendaval. Aí o texto vai dizer para a gente, aleluia, que Davi vai preparar o seu exército para acabar com a casa do Nabal. Aí o que me chama atenção é que agora vai chegar essa história toda na vida de uma pessoa chamada Abigail, que era esposa de Nabal, que era totalmente o oposto do que Naval era. O que me chama atenção, irmão, olhe para cá para você entender isso, é que Abigail compreende que está se aproximando da sua casa uma ventania, aleluia, está se aproximando da sua casa um Vendaval, só que ela não vai esperar o vento chegar dentro de casa, ela vai de encontro o vento, oh glória, você não pegou, vou falar de novo, ela não vai esperar o mal chegar na casa dela, ela vai paralisar o mal no meio do caminho, você não pegou, vou falar de novo, ela vai sair de encontro, oh glória, Jesus ao mal, quem pode dar glória para Deus aqui, levante a sua mão para dar glória para Deus, o problema é querer resolver, aleluia, querer resolver o problema quando ele já chega na tua casa, mas sair da tua casa e vir para um trabalho como esse, aleluia, é paralisar o mal no meio do caminho, porque o próprio salmista disse em suas palavras, praga nenhuma chegará na tua tenda, e para que ela não chegue, paralise ela no meio do caminho, levante a mão porque eu vou profetizar, eu profetizo, irmão, que nenhum mal vai chegar na tua casa, nenhum mal vai chegar na tua família, pegue na mão de quem está do seu lado e diga para ele, hoje o mal está sendo paralisado no meio do caminho, diga para mim, hoje o mal está sendo paralisado no meio do caminho, aleluia, aquilo que estava vindo com força para uma destruição, está sendo paralisado nessa noite, só que ela não espera Davi chegar na casa, o problema é quando você quer resolver o problema na casa, resolver problema na casa não tem problema, o problema é quando eu consigo compreender o contexto da casa e percebo que na casa não é um ambiente que dá para se resolver problemas, ela compreende que se Davi chega na casa, ela não tem como falar, ela compreende que se Davi chegar na casa, o Nabal vai querer gritar, ela compreende que se o Davi chegar na casa, não vai ter como se explicar, então sabe o que ela faz? Ela vai de encontro ao problema, ó glória a Deus, tem gente que espera o problema e tem gente que vai de encontro ao problema e Deus está me trouxando, aleluia, Deus me trouxe aqui só para dizer isso para a tua vida, hoje Deus vai paralisar o vento, hoje Ele está aleluia te levantando como alguém que consegue perceber o mal à distância, nem pode dar glória para Jesus aqui e não, aleluia, admite, não permite que o mal se aproxime, levante a mão para dar glória para Deus aqui nessa noite de vitória, ao texto, irmão, olha para cá, ao texto que vai dizer para a gente, aleluia, que ela vai, ela prepara os alimentos, ela coloca sobre a jumenta e ela vai de encontro, aleluia, ao Davi e quando ela chega, ela intercede no versículo 28, ela entra como alguém intercessora, ela assume a transgressão, ela se prostra nos pés de Davi e diz, ó meu Senhor, me perdoe do mal que eu cometi da minha, aleluia, quem compreende que foi levantado para ser o intercessor da casa, não fica discutindo, aleluia, com o rebelde, ele vai de encontro, assume o problema, ó, quem pode dar glória para Jesus, a Deus, aleluia, percebe que ela não está se explicando sobre o que Nabal era, sobre o que Nabal exercia, sobre o que Nabal fazia, não, ela não fica aqui, ele é rebelde, ó Senhor, ele é alguém mal, ele é alguém problemático, não, ela não chega nessa questão, ela compreende e sabe exatamente o que ele é e ela se proxa e fala, eu sou coluna dessa casa e eu sei para o que eu fui levantada, ela se proxa e fala, me perdoa da transgressão que eu comei, quem pode dar glória para Jesus? ela se coloca como a intercessora, olha para quem está do teu lado e você é alguém que intercede? Não, olha para quem está do teu lado e você é como alguém que intercede? Ou como alguém que potencializa o mal? Porque nós temos a escolha, irmão, de paralisar o mal ou de potencializá-lo? tem gente que é muito bom para potencializar a maldade, só que você não foi chamado para trazer potência para coisa ruim, quem pode dar glória? Você foi chamado para paralisar o mal, quem pode dar glória para Jesus? Se a Miguel é alguém com a mente turbada, ela chega diante do Davi e fala que ele é problemático dele, me dá problema, bebe, beberrão, está lá naquela casa, está fazendo a festa, ela encheu a casa de gente, está um problema, tinha até comida para mandar para você, mas ele é tão ruim que nem comida ele mandou, não, ela não chega apontando os problemas do marido, ela chega diante do Davi e fala o problema é meu, porque ele é meu marido, o problema é meu, me perdoa da minha transgressão, ela abraça o problema, ah, você não pegou, eu vou falar de novo, ele é um problema, ele é meu e eu intercedo pela vida dele, quem pode dar glória para ele? Não deixa, oh glória a Jesus, quem pode dar glória para Deus aqui? Oh Senhor, meu perdoe, eu não estava em casa quando você enviou o mensageiro, então eu vim aqui para te pedir perdão, quem pode dar glória para Deus aqui? se você for pesar numa balança, o Nabal é problemático, só que na verdade, o Nabal tinha direito também de não querer dar a comida dele, isso é de cada um, só que o Davi está com a cabeça dele perturbada, porque perdeu o Samuel e está querendo fazer o que? Exigir de uma pessoa aquilo que uma pessoa não pode dar, e o problema da gente é esse, que a gente está exigindo de pessoas que as pessoas não podem fazer pela gente, a gente cria uma exigência na nossa mentalidade de que pessoas farão coisas pela gente, na verdade, essas pessoas nunca prometeram nada, oh Senhor, aí Deus vai levantar o Matigariu dentro dessa tempestade toda para começar a alinhar os pontos, quem pode dar glória para Deus aqui? Para começar a alinhar as coisas, quem pode dar glória para Jesus aqui? Para começar a alinhar os pontos, levante a mão para dar glória para Jesus aqui, Deus vai levantar alguém de intercessão, levante a mão para dar glória, pegue na mão de quem está do teu lado de capela, Jesus vai levantar gente que intercede, diga para ele, Jesus vai levantar gente intercessora, quem pode dar glória para Deus aqui? Jesus vai levantar gente que dobra joelho, quem pode dar glória para Deus aqui? Jesus vai levantar gente que coloca joelho em terra e fala, oh Senhor meu, o problema dessa casa é um problema meu e eu te peço, resolve esse problema longe quando eu compreendo que eu não fui chamado para potencializar problemas já é meu caminho andado, verdade porque no meio desse vendaval tonto tem gente que está querendo procurar quem está certo e quem está errado e sabe qual o teu maior problema? é que no meio dessa ventaninha tonta você está querendo achar de quem a culpa porque na verdade a gente sempre quer achar o culpado e o homem tem a dificuldade de assumir culpas você consegue perceber isso? que é da natureza do homem ele não é assumir culpas a culpa é minha você é da natureza desde a criação você lembra lá do jardim do Éden? Eva come do fruto aí Deus pergunta por que tu comeu? ele fala a serpente aí vai pra Adão e fala assim Adão porque tu comeu? foi a mulher que me deu um jogando a culpa pro outro porque tem dificuldade de assumir a culpa mas aí Jesus está olhando pra você e diz eu não quero achar culpado não gente eu quero saber quem vai colocar joelho no chão pra interceder pra quem vê esse mal venha se paralisar levante a mão pra glória pra Deus aqui eu quero saber quem é que vai entrar como intercessor dentro dessa levante a mão pra glória pra Deus aqui pode ficar ressuscitando problemas pode ficar alimentando esse sentimento pode ficar alimentando essas coisas Jesus não quer saber quem está certo quem está errado quem pode quem não pode quem foge quem não foge ele quer saber quem vai dobrar o joelho postar o joelho em terra e falar Senhor resolve essa causa aí a picauna é alguém que vai potencializar a maldade do homem o que ela vai fazer Senhor perdoa transgressão que ele te cometeu aponte o dedo do profeta pra quem está do teu lado aponte o dedo do profeta pra ele aponte o dedo diga pra ele você tem o poder diga pra ele de paralisar a maldade diga pra ele não aponte o dedo pra ele você tem o poder diga pra ele de paralisar a maldade quem pode dar glória pra Jesus aqui quando alguém vem com muita força pra fazer maldade eu tenho a aleluia é o domínio de alguém para não esse negócio não vai continuar não porque hoje eu estou disseminando mal eu não vou potencializar eu vou cortar quem pode dar glória pra Deus quando alguém começa a falar da tua casa da tua família do teu filho tá dando trabalho é uma prova é de ficar a prova mesmo é um vento mesmo é um vale mesmo esse marido que não se acerta não acerta de jeito nenhum a maior besteira que eu fiz na vida foi casar com esse homem e vem pra você olhar e fala não, ele é uma benção Deus colocou ele na minha vida me dá trabalho mas é de Deus quem pode dar glória pra Jesus foi o que Deus colocou quem pode dar glória pra Jesus aqui levante a minha glória pra ele aleluia ele é meu Deus colocou na minha vida Deus levantou pra estar do meu lado quem pode dar glória levante a tua mãe pra dar glória pra Jesus aqui porque enquanto você tá dando glória aqui Deus tá levantando a tua casa com mão forte porque o Senhor é aquele que tem poder aleluia de colocar coisas que saíram do lugar do seu devido lugar novamente glória aleluia aí o texto irmão olha pra cá aí o texto vai dizer pra gente aleluia que Davi começa a olhar pra ele e fala é mulher é de Deus porque louvado seja o Senhor que te enviou é eu posso falar algo aqui pra você meu Deus eu percebo que Davi ele se achou em Abigail ele viu nela ele porque ele viu nela ele porque Abigail é alguém que tá indo correndo na direção do gigante meu Deus assim como ele correu na direção do gigante você consegue perceber isso? sabe que aqui o gigante é o Davi não é porque ele é gigante de estatura ele é gigante porque ele tem um exército Nabal não tem e ele consegue perceber a força que ele tem contra a vida de Nabal e o poder que ele poderia exercer contra a vida do Nabal e Abigail é alguém que tá indo de frente pra esses gigantes aleluia assim como o Golias quando correu na direção dele ele não correu do Golias ele correu pro Golias ele não correu do gigante ele correu pro gigante a Abigail não correu do Davi ela correu pro Davi pro Glória levante a mão pra dar glória pra Deus aleluia olha pro crente que tá do teu lado diga pra ele teu gigante perde a força quando você corre na direção dele diga pega na mão dele diga pra ele diga pra ele quer ver teu gigante perder a força diga pra ele corre na direção dele quem correu do gigante uma vez vai correr a vida toda agora quem corre pra cima derruba ela chega ali naquela situação ela se prosta o Davi para louvado seja o Senhor eu ia entrar dentro da tua casa eu ia devastar tudo lá dentro eu ia acabar com tudo mas já que você veio na minha direção eu vou parar hoje quem pode dar glória pra Deus Jesus tá tirando a força de quem tem força alguém aqui pra profetizar pra vida de alguém tem uma mão levantada pra pegar essa palavra Jesus vai tirar a força de quem tem força quem pode dar glória Jesus vai quebrar essas cadeias essas amarras do diabo aí hoje levante a mão pra dar glória ele vai quebrar esse mal aí hoje na tua vida na tua casa ele vai quebrar esse mal na tua família levante a mão pra dar glória pra Deus aqui pega na mão de quem tá do teu lado que o mal não vai chegar na tua casa pega na mão de alguém diga o mal não vai chegar na tua casa o mal não vai chegar na tua família hoje esse mal tá sendo jogado por terra e o nome do Senhor está sendo glorificado o nome do Senhor está sendo glorificado agora porque você tá aqui com a mão levantada dando glória pra ele então levante o teu mal e dá glória pra Jesus Deus